Salve, salve, cenouritos! Estamos aqui para mais um Aceitando Todas as Propostas. Dessa vez, com o time dos Tote. Sim, eu botei todos os jogadores que ganharam cartinha Tote num time e toda proposta que chegar pra eles, eu sou obrigado a aceitar. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha, ok? Estamos chegando a 1 milhão de inscritos. Presta bem atenção aqui, ó. 1 milhão de inscritos. Então, mano, compartilha muito. E não se esqueça de nossas lives às 7 horas da Instagram. Bora pra mais um Aceitando Todas as Propostas. Ok, já estamos aqui no menuzinho do Modo Carreira. Deixa eu mostrar o time pra vocês, mano. Olha só. Pra quem não sabe quem são os Tote, são esses aqui. Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Kanté, Modric, Mbappé, Neymar, Marcelo Varane, Van Dijk, Ramos, De Rea. Temos Griezmann, Messi, Salah, Pogbum, Alisson Chiellini, Jordi Alba, Casemiro, Carvajal, Isco Godin. E são esses jogadores. Vocês estão notando que tem alguns jogadores aqui que não ganharam as cartinhas de fato, mas foram nomeados. Aí, mano, foi a votação lá da comunidade que não escolheu eles. E por que eu botei mais alguns jogadores além desses aqui, ó, que são todos jogadores de over ruim? Porque quando a gente tem uma quantidade pequena de jogador no time, o FIFA não deixa nós vender. Por causa do limite de jogadores por elenco. Então, eu adicionei outros jogadores aqui pra gente ter bastante jogadores e conseguir vender eles sem problema nenhum. Outra coisa que vocês vão notar é que na primeira temporada, que já aconteceu, inclusive, eu botei eles na Série B da Inglaterra, do Campeonato Inglês. Por que eu fiz isso? Porque na primeira temporada, quando você adiciona um jogador em um clube, você não consegue vender. O time não deixa o jogador ir embora. Então, eu botei eles aqui na Série B. Vocês podem ver que eles foram muito bem. Ficaram em primeirão aí, 104 pontos. Vão entrar na Premier League. E aí sim, na próxima temporada, eu vou conseguir vender. E por isso que eu só vou mostrar pra vocês aí a temporada a partir da Premier League. Mas vamos dar uma olhadinha como é que eles foram na primeira temporada deles, né? Na Emi... Nossa! Aí, ó, mano. Estou te imitando. Campeão da Emirates Cup. Campeão ali da segunda divisão. Na Carabao Cup, foi o Crystal Palace que venceu. Vamos dar uma olhadinha aqui na UEFA Super Cup. O Real Madrid levou. Na Champions League, quem levou foi Barcelona. E na UEFA Europa League, o Chelsea foi campeão. Agora sim, vamos para a próxima temporada, onde vai iniciar o desafio aqui. E também, vamos estar na Premier League. Bora! Bom, agora sim. Já estamos em uma nova temporada. E a janela de transferências já abriu. Agora, toda a proposta que eu receber, eu sou obrigado a aceitar. E pra nós dar aquela dificultada, né? No desafio. Eu vou pôr todos os jogadores, todos os totes na lista de transferências. Você vem aqui, ó. The Ray, a lista de transferência. Alisson, a lista de transferência. E assim por diante. Pronto, todos os jogadores aqui já estão na lista de transferências, né? Todos os totes, no caso. E agora, mano. Eu vou indo aqui na linha do tempo do FIFA. E vamos esperar chegar propostas. Lembrando que, eu só vou mostrar pra vocês as propostas aí que foram interessantes. As outras propostas pelos outros jogadores, eu nem vou mostrar. Outra coisa. Eu só posso contratar a partir da segunda. Como a gente já está na segunda janela de transferências. Então, vai ser a partir da terceira janela de transferências. Beleza? Ok. Chegamos aqui nas últimas horas de transferências, né? A janela está fechando, mano. Mas olha só que bizarro. Até o momento, eu não recebi nem uma proposta por nenhum jogador. E sim, manos. O nosso time tem jogador suficiente pra vender. Tem bastante jogador, inclusive. E todos os totes aqui estão na lista de transferências. Como eu sei pra vocês. Então, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu vou continuar aqui. E vamos torcer para aparecer aí transferências. Se não aparecer, melhor pra mim, na verdade, né? Mas, pro desafio ficar mais da hora, teria que aparecer. Ok, o prazo para transferência terminou e não recebemos nenhuma proposta por nenhum jogador. Cara, eu realmente estou surpreso com isso. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos simular até metade da temporada, dessa segunda temporada. E quando abrir a nova janela de transferências, a gente tenta vender alguns jogadores. Está vendendo pelo menos um. Alguém compra, mano. São os totes. Os caras são bons. E eles estão baratos. Estão na lista de transferências. É só você levar. Aí, os times não querem contratar os totes. O que está acontecendo, mano? Enfim, bora simular. Pronto, cá estamos aí na metade da segunda temporada. Já abriu uma nova janela de transferência. E é só agora avançando aqui, ó. Tomara que apareça aí propostas. Bom, recebemos uma proposta aqui inusitada. Esse time da Inglaterra quer levar o Sérgio Ramos por apenas 35 milhões de euros. Eu tenho que aceitar, obviamente. O interessante é, será que o Ramos vai aceitar, mano? Será? Ok, eu aceitei. Vamos ver se ele vai aceitar o contrato. Essas outras duas propostas que vocês estão vendo aqui, eu não rejeitei. O que acontece foi que elas apareceram enquanto estavam simulando, do início da temporada até agora a metade. Então, o computador rejeita automaticamente. Ok, o Ramos aceitou a proposta do Wolves e foi embora. E a diretoria adicionou 30 milhões para o nosso orçamento de transferências. Fiquei de cara, admito. E olha só, Alisson recebeu uma proposta pelo West Ham. Nossa, esses times assim da Inglaterra estão levando tudo. Juventus, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea. Os caras não estão querendo contratar, estão achando estranho. Mas tudo bem, está aceita a oferta. Vamos ver se o Alisson vai aceitar o contrato do West Ham. Agora, olha só, mano. Esse aceitando proposta está muito da hora. Tem vários times não tão grandes contratando. O Braga ofereceu 43 milhões pelo Carvajal. Achei uma proposta totalmente inusitada, mas está aceita também. Só para confirmar, Alisson realmente foi embora. Então, a diretoria adicionou 58 milhões para nossas transferências. E Kielin recebeu uma proposta de apenas 17 milhões do Lyon. Vou aceitar, sou obrigado, mas achei a oferta extremamente baixa. O Carvajal não aceitou a proposta do Braga e continuou nosso time. E agora, apareceu uma proposta pelo Van Dijk. Aí sim, Manchester injetando 83 milhões. Que coisa linda, Manchester. Isso aí, gasta dinheiro mesmo. O Kielin foi embora, foi para Lyon. E agora, recebemos uma proposta pelo Carvajal. Dessa vez, não foi o Braga, foi o Arsenal. Oferecendo aí 43 milhões, o mesmo valor do Braga está aceita. Vamos ver se Carvajal aceita o contrato do Arsenal. E olha só, quem quer repatriar o Pogba? Sim, Manchester, não é de Vents, não. 88 milhões. Mano, se eles levar o nosso jogador, que é o Van Dijk, mais o Pogba, meu Deus do céu. Eles vão torrar uma grana absurda com o nosso time. E detalhe, o Van Dijk realmente aceitou a proposta do Manchester. Meu Deus, o Manchester está querendo se transformar no time dos Totti aqui no desafio. E Carvajal, novamente, não aceitou outro contrato, no caso do Arsenal, e continuou aí no nosso time. E agora, o City. Olha só, o City se manifestando, oferecendo aí 47 milhões no Modric. Está aceito, City, é só levar. Chegamos nas últimas horas aí de contratações. Vamos ver se aparece mais alguma novidade. Modric foi para o City e o Pogba aqui foi embora para o Manchester United. Então, mais dois jogadores vendidos. E esse jogador aqui, o Reynolds, recebeu uma oferta de empréstimo. Empréstimo eu posso rejeitar, mas esse jogador aqui é aquele que eu botei só para preencher o elenco. Então, tanto faz. Mais uma janela de transferências fechada, ok? Eu vou mostrar para vocês quais foram os jogadores que a gente vendeu. Então, vamos lá. Pogba foi para o Manchester United. O Modric foi para o Manchester City. Van Dijk também foi para o Manchester United. O Kielin foi para o Lyon. Alisson foi para o West Ham. E para mim, a maior surpresa de todas, né? Sergio Ramos foi para o Wolves. E com isso, a gente vendeu seis jogadores nessa janela de transferências. Agora sim, desencalhou, mano. Foi. Já que fechou essa janela, agora a gente vai até o final da temporada, ok? Vamos ver como é que vai sair esse time meio desestruturado. Porque já tivemos várias vendas, tivemos várias perdas. Vamos ver o que vai rolar. Cá estamos no final da segunda temporada. Vamos ver aqui as tabelas primeiramente. É, os Totti foram campeões aí da Premier League. Chegaram agora, já foram campeão. Isso que é moral, hein, mano? Na FA com o Yuri Schiller, eles ganharam do Arsenal 4x1. Meu Deus do céu, o Arsenal nem viu a cor da bola. Emirates Cup. Eles tinham sido campeões, agora não foram. Quem foi? Foi o Tottenham em cima do Manchester. Carabao Cup. Quem levou agora foi o Manchester em cima dos Totti. Interessante, mano. Que na temporada passada, eles conquistaram a Emirates Cup. Eles iam conquistar a Carabao Cup agora, mas o Manchester não deixou. UEFA Super Cup. Quem levou foi o Barcelona em cima do Chelsea, 1x0. Champions League. Quem ganhou dessa vez foi o Bayern de Munique contra a Juve. Numa final aí de 3x2, deve ter sido um jogão. E a UEFA Europa League. Os Totti estavam participando, vamos ver. Ixi, nem foram pra final, mano. Caramba, onde é que eles saíram aqui? Eles saíram nessa fase aqui e olha só, o agregado deu 5x0 pro Betts. Caramba, mano. Eles foram muito mal. E quem foi campeão foi o Arsenal, como eu falei. E agora vamos para uma nova temporada. Bom, estamos aqui em uma nova temporada. Agora sim, na temporada 2020-2021. Vamos ver como é que tá nosso time depois daquelas perdas. Como é que tá o over dos jogadores. O Ronaldo tá com 90 ainda. De Bruyne 92. Kanté, Isco e Mbappé. O time tá muito forte ainda, hein? Só que olha só, um zagueiro aqui a gente já tá precisando. Varane, Marcelo e De Rea. Deixa eu ver a nossa reserva. Temos o Godinho. Por que o Godinho é titular aqui? Pronto. Godinho. Jordi Alba ainda, Casemiro. O time tá muito forte, ok? Mas nessa terceira temporada eu já posso contratar o jogador. Então o que eu vejo aqui que precisa ser melhorado? Precisamos contratar zagueiro, porque o Godinho está caindo o over absurdamente. Lateral esquerdo, porque Marcelo já está caindo o over também. E talvez um atacante pra botar no lugar do Ronaldo, porque Ronaldo... Se bem que a gente tem o Griezmann, né? Aqui ó, Griezmann. Vai evoluir mais talvez e o Ronaldo vai perder mais over. Mas por enquanto vamos deixar o Ronaldo. Então prioridade lateral esquerdo, zagueiro. E sim, se a gente receber alguma outra proposta, eu vou ser obrigado a aceitá-la. Então vamos lá, galera. Jogadores que eu botei aqui na lista de transferências. Samuel, um titi, o Grimaldo e o Kane. Vamos contratar todos? Não sei. Começando aqui pelo um titi, mano. Que é a nossa prioridade máxima, já que o nosso zagueirão já tá caindo o over. Só que tivemos um problema aqui. O clube adquiriu o jogador recentemente e não vai considerar a saída dele. Ai, ai, que legal. Vou ter que pensar em outro zagueiro. Bom, lembrei que temos o Marquinhos, né? 88 over. Tem 26 anos ainda, é jovem. Vou tentar trazer Marquinhos. O PSG tá querendo 97 milhões no Marquinhos. É muita grana, eu acho, hein? Olha, se for uns 77, eu aceito. O valor de mercado dele é 59. Ok, eles querem isso? Tudo bem, vocês vão ter isso. Pronto, não quero discutir hoje. Vou aceitar. Então o Marquinhos quer ser crucial. 5 anos de contrato, sem multa recisória. Ele ganha atualmente 160 mil euros. Vamos oferecer então? Pra ter uma garantia, né? Que a gente vai trazer ele 200 mil euros. Vamos ver se ele aceita. Tá tudo certo. Temos o nosso novo zagueiro, Marquinhos. Agora vamos tentar Grimaldo. O valor dele atualmente é de 39 milhões. Talvez tenhamos de oferecer entre 34 e 48 para termos uma chance de fechar o negócio. A cláusula dele é de 49. Será que a gente já paga a cláusula? Vamos tentar apagar a cláusula dele, vai. E agora vamos discutir o salário dele já. Bom, vamos lá. Ele vai ser importante. 4 anos de contrato, sem multa recisória. Ele ganha atualmente só 21 mil euros. Vou oferecer 100 mil. Nossa, 100 mil euros, mano. O cara vai sair de 20 mil para 100 mil. É uma proposta justa. Eu saia correndo para aceitar. E aí, temos o nosso novo lateral esquerdo. Agora, Harry Kane, mano. Harry Kane tem over 92. Ele é um baita artilheiro. Só que o valor dele inicial é 110 mil. Não quer dizer, mil não. Não, milhões de euros. Talvez tenhamos de oferecer entre 141 a 210. Sendo que a multa recisória dele é 185. A gente pode pagar a multa dele, mas vamos tentar negociar porque a multa dele está muito alta. Começar oferecendo aqui por ele, então, 130 milhões. Vamos ver se o treinador aí do Tottenham aceita. Eles querem 191 milhões. Calma lá, mano. Calma lá. Vamos diminuir isso aqui. Porque a multa recisória dele é mais baixa que isso, se eu não me engano. Então vamos sentar aqui uns 151 milhões. Mais uma cláusula de venda de 15%. E é isso aí. Vamos ver se ele aceita. Caramba, eles querem 191 milhões e pronto, né? Que isso? É muita grana, rapaz. 151 milhões de novo. Aceita. Eles vão pensar. Tudo bem. Provavelmente não vão aceitar. E depois aí eu pago a multa se precisar dele. Enquanto isso, vamos passando os dias aqui no FIFA. Nossa, eles já responderam. Eles rejeitaram a proposta. Eles querem 199 milhões de euros aí no QN. Vou recusar, ok? Depois, qualquer coisa, eu contrato ele pela multa recisória que é 185 milhões. Vale muito mais a pena. Hum, olha que golpe baixo. Isco recebeu uma proposta do Manchester City e eu tenho que aceitar. Caramba, mano. Ferrou. Cantê também tá indo embora por 80 milhões de euros. Meu time tá sendo desmanchado e eu vou chorar. Cantê realmente foi embora. Ai, que tristeza. E agora? Ah, e o Isco também. Isco e Cantê foram embora. Beleza. E agora o Marcelo recebeu uma proposta aí do Arsenal. Tudo bem que eu contratei o Grimaldo. Então, se eu perder o Marcelo, não vai ser grande coisa. Vamos dizer assim, né? É, o Marcelo foi embora mesmo. Aceitou. E agora, Salah. O time tá sendo desmanchado. O Manchester United quer contratar ele por 97 milhões. Beleza. O Marcelo deixou o nosso time. A diretoria adicionou 23 milhões para o nosso orçamento de transferência. E pra completar tudo, o Salah também foi para o Manchester United. Agora, pra ferrar de vez, a Juve quer contratar o Varane. Mano, ferrou 83 milhões de euros aí. Nosso time tá completamente desmanchado. Ok, por essa eu não esperava. O Real Madrid quer levar Cristiano Ronaldo. Ó, mano, não sei nem o que falar. Eles querem repatriar. Querem que o Ronaldo termine a carreira lá no Real Madrid. 35 anos. Depois de duas, três temporadas fora do Real, Cristiano Ronaldo está voltando pra lá. E agora, pra ferrar de vez, duas propostas. Proposta pelo Godin. Vou aceitar, na verdade, a do Liverpool. Porque tá valendo mais pra mim. E o Godin aí, foi embora também com essa galera que tá deixando o nosso time. Ele acabou se juntando ao Liverpool. Mano, realmente resolveram contratar todos os nossos jogadores. Casemiro, vai embora pro Manchester City. Vou ficar sem volante. E recebemos outra proposta pelo Casemiro, que vale até mais pelo do West Ham. 58 milhões, tá aceita. Tomara que ele vai pro West Ham. Pelo menos eu ganho mais grana. Tottenham agora ofereceu 44 milhões pelo Carvajal. Aceito. Bom, chegamos nas últimas horas de contratações. Olha só. Com a quantidade de jogadores que a gente vendeu, temos aí agora... 17 não, né? É muita grana. Temos quantos? Nossa, 717 milhões de euros para transferência. É claro que eu tenho que ajustar aqui a verba de salários também. E olhando aqui o nosso time, a gente foi completamente destruído, mano. Olha só. Estamos sem volante. Estamos sem zaga. Estamos sem lateral direito. A reserva está escassa. Meu Deus. O Grimaldo vai ser titular. O Jordi Alba vai ser reserva. Vamos ter que contratar aqui lateral direito. Vamos ter que contratar zagueiro. O Marquinhos está até jogando improvisado. E vamos ter que contratar volante e meio campo central. O ataque está ainda muito forte. Griezmann, De Bruyne, Mbappé e Neymar. Pelo menos isso. Agora a defesa está horrível. E o Messi está aqui sobrando, né, mano? Se alguém precisar do Messi, chama ele. Está aqui, ó. Bom, vamos lá. Botei vários jogadores aqui para a gente tentar contratar. Porque vocês viram. A situação está feia. Vamos começar pelo lateral direito. O Kimmich. 88 de over. Uh! Olha só. Ele tem multa recisória aí de 77 milhões. Eu posso tentar direto na ulta. Ou então um valorzinho mais baixo. Mas vai ser difícil aí o Bayern liberar ele abaixo de 77 milhões. Então vamos pagar a multa e vamos fechar com ele diretamente. Isso aqui é o que o Kimmich quer ganhar aqui no nosso time. Vamos aqui tirar esse bônus. Nunca posso deixar bônus, né, mano? Luvas, também vamos tirar um pouco e vamos aumentar o salário dele aqui, ó. Para 210. Vamos ver se ele aceita agora. Não era bem o que ele queria, mas ele aceitou. Temos o nosso lateral direito já contratado. Vamos para a zaga. Adicionei alguns jogadores interessantes. Porém, como a gente está precisando de resultado imediato e não um jogador para evoluir. Vamos dar preferência para o Colibali aqui. O valor dele é de 69 milhões. E talvez a gente feche entre 64 e 92. Beleza. Vou oferecer então 67 milhões pelo Colibali. Vamos ver se ele aceita aí a nossa oferta. Eles querem 88. Vamos tentar negociar com certeza. Diminuímos aqui para 70. Ok. 71 está valendo. E botamos 15% de cláusula de venda. Futura. Eles aceitaram? Eles querem 88. Tudo bem. Vamos aceitar. Estamos com a grana. Precisamos do jogador imediatamente. Vamos tentar fechar com o Colibali. Beleza. Ele vai ser crucial. Vai ter dois anos de contrato só. E aqui eu vou tirar esse bônus dele absurdo. E vamos enviar essa oferta aqui de salário e luvas. Desculpe, o valor é baixo. Eles querem 190 mais um milhão de luvas. Hum... Tudo bem. Está aceito. Lateral direita e zaga já matamos. Ok. Agora deixa eu ver o que a gente pode tentar por aqui. De meio campo central eu botei o Goretzka. E interessante que a multa dele é muito baixa. A multa dele é mais baixa que o valor de mercado dele. Então vamos contratar ele com certeza. O Goretzka vai ser crucial. Vai ter cinco anos de contrato. Sem multa recisória. Ele quer ganhar pouco de salário. Mas ele quer um bônus absurdamente alto. Então vamos tirar o bônus. Vamos aumentar o salário dele aqui para 196 mil. É muita coisa acho para o Goretzka. Então 166 mil. Vamos ver se ele aceita. Não era bem que ele queria, mas aceitou. O Goretzka assinou com o nosso time. Estamos reformando o time do Stott, molecada. Agora de volante eu botei o Fabinho. Brasileiro joga no Liverpool. O valor de mercado dele é entre 56 e 83. Vamos ver o que a gente consegue. Já vou oferecer aqui para ele de cara, mano. 69 milhões. Vamos ver se o Liverpool aceita. Ah, eles querem 88. Meu Deus, mano. Todo mundo quer muito dinheiro hoje em dia, hein. O mercado do futebol está absurdo. 78 e a gente não fala mais nisso. Vai. Ah, eles estão decididos, mano. Tudo bem. Vamos aceitar, vai. Vamos fechar o contrato com ele agorinha. Vamos lá. Exigências de Fabinho. Crucial, 4 anos. Salário de 120 mil. Ele quer luvas e gols também. Se ele fizer 10 gols, ele ganha aí 1 milhão e 450 mil. Vou aceitar, sabe por quê? Dificilmente ele vai fazer 10 gols. Se na temporada a gente vai ver quantos gols ele fez. Vocês vão ver que ele não vai ter feito 10 e não vai ganhar esse bônus aí. Então está aceito. Vou ter alguns jogadores de frente aqui, manos. Porque a gente precisa de reserva para o Dembélé. Para o Dembélé não, né. Para o Mbappé e para o Neymar. Então vamos tentar primeiro o Dembélé. Vamos ver quantos que a gente consegue. O Dembélé está caro para caramba, mano. Ele está valendo aí, nossa, 84, 900 mil a 115 milhões. Deixa eu ver aí. Começar oferecendo 91 milhões. Vamos ver se o Barça aceita. O Barça quer 120 mil. Nossa, mano, muito dinheiro. Então 100zão, vai. 100zão na mão. E vocês largam o Dembélé para mim. 120. Vou aceitar, mas não quer dizer que eu vou contratar ele. Eu vou ver o Martial agora também. O valor de mercado dele também é bem alto. Entre 79 e 115. Mas se a gente conseguir aí por 100, eu fecho. Começar por 80 milhões. Eles querem 123. Meu Deus do céu. Ainda mais que o Dembélé. Então 103 milhões e ninguém fala mais nisso. Vai. É, 123 milhões. É isso. Eles foram muito caros. Então o que eu vou fazer? Não vou contratar eles agora. Ok? Vamos deixar ele aqui esperando. Vamos encerrar essas horas de contratações que faltam. Será que aparece mais proposta para o nosso jogador, galera? Ih, rapaz, não. Por enquanto não. Aí, o Messi. O Messi recebeu o propósito do Liverpool. Sou obrigado a aceitar. E olha só, o Jordi Alba também. Para o Leicester City. Também sou obrigado a aceitar. Que tristeza. Jordi Alba foi embora realmente. E o Messi também. Ai, ai, ai. Que problemão. Temos que preencher esses jogadores aqui que foram embora. Vamos lá. Mais alguns jogadores adicionados aqui. Mendy. Vamos lá. Vamos tentar trazer ele. 30 milhões de euros ele vale. Vamos tentar um valor mais baixo. Vou fechar com ele aí por 47 milhões. Achei um bom negócio. Já vou aqui dar o contrato para ele agora mesmo. Bom, ele quer ganhar isso aí. Vocês estão vendo lá do esquerdo. Só que ele ganha atualmente 150 mil euros no City. Vou oferecer 200 mil euros. Vamos ver se ele aceita. Aceitou. Temos o nosso lateral esquerdo de reserva. Outro jogador que eu botei aqui foi o Mauro Icardi, mano. O Icardi vale muita grana. E a gente precisa de um tacante de reserva para o Griez, mano. Já que o Messi foi embora. Então, vamos lá. Oferecendo 80 milhões de euros por ele. Eles querem 101. Interessante. Interessante. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos aceitar, vai. Vamos aceitar aí pelo Icardi esse valor. E bora fechar o contrato com ele. Mauro Icardi quer ganhar muita coisa. Vamos tirar esse bônus dele. E vamos enviar a oferta assim. Olha, aceitou. Boa. Contratamos Icardi também. E para fechar, eu acho que a gente precisa de mais um meio campo aí reserva. Então, vou tentar o Kovacic. Excelente meio campo que está no Real Madrid. Vou oferecer aqui para ele, mano. Ele está valendo de cara 60. Só porque assim, né? Sempre tem que ser mais. 70 milhões. Será que o Real aceita? Nossa, aceitaram de cara. Que estranho. Ótimo. Agora é só fechar o contratinho com ele. Outro jogador que quer ganhar muito. Tiramos o bônus. Enviamos a oferta com o salário. Vamos ver se ele aceita. Fechado. Mais um jogador para o nosso time. E, manos, para fechar de vez, eu vou pegar aqui, sabe quem? O Dembélé. Por que o Dembélé, mano? Porque Marshall joga só na ponta esquerda e no ataque. Dembélé joga nas duas pontas. Se eu precisar de reserva para qualquer um dos lados, ele vai ser ideal. Mas não vai dar para contratar. Porque, olha só, eu não consigo mais contratar eles. E está acabando aí a nossa janela de transferência. Que beleza. Vamos só, então, adiantar aqui. Encerrou mais uma janela de transferência. E eu vou mostrar para vocês quantos jogadores a gente vendeu. Na verdade, compramos ao todo nove jogadores. Kimmich foi um dele. Korybali foi outro. Goretzka. Fabinho. E vendemos 11 jogadores. Messi foi um deles. Jordi Alba. O Mendy a gente contratou. Icaro a gente contratou também. Kovatich contratamos. Carvajal foi embora. E foi isso. Vendemos muitos jogadores, mas contratamos bastante também. O nosso time ficou assim, mano. Griezmann, De Bruyne, Fabinho, Kovatich, Mbappé, Neymar, Grimaldo, Marquinhos, Colibali. Kimmich de Ré na reserva. É que está o problema. Só temos três jogadores bons. O resto é ruim demais. Só que agora eu vou fazer o seguinte. A partir de agora, eu posso ajeitar as propostas. Então, vamos até metade temporada. Uma nova janela de transferência. No caso aí, da terceira temporada. E vamos ver o que acontece. Se o time estiver bem, eu não vou contratar ninguém. Se o time estiver mal, eu vou tentar contratar alguns jogadores. Para a gente tentar conquistar a Liga dos Campeões aí, nessa temporada. Então, bora simular mais uma vez. Bom, chegamos aqui na metade da terceira temporada, galera. Vamos ver aqui, ó. Como é que está o time no Campeonato Nacional. Na Primeira Liga, eles estão em primeiro e estão muito bem. Ok? Estão muito bem mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha na Liga dos Campeões. Ih, deu ruim, hein? Deu ruim. Não conseguiram passar. Ficaram em terceiro na Liga dos Campeões do grupo. Então, eles vão para a Europa League. Bom, então, vou tentar contratar alguns jogadores. Vamos lá, galera. Contratei mais dois jogadores aqui, ó. O Delight e o Dembélé. Paguei 100 milhões de euros no Dembélé. E no Delight, 104 milhões. Nosso time está prestando de reservas. E olha só como ficou. O time é praticamente o mesmo. Só adicionei Icard titular no lugar. Do De Bruy, não. Do Griezmann para dar uma chance para o Icard. E o Kovacic está machucado. Vai entrar Goretzka no lugar dele. Olha só. Dembélé está aqui na reserva. Se precisar, temos ele. E também agora o Delight. Bom, o time já foi eliminado da Champions. Vamos ver se eles conseguem conquistar a Europa League. E também a Premier League. Então, vamos direto para o final da temporada. Beleza. Cá estamos. Finaleira desse desafio aqui, manos. Olha só. Deu tudo errado, hein? Meu Deus do céu. O City passou aí os Totti. No caso, o time dos Totti, né? E foi campeão da Premier League. Meu Deus. FA com o Minuri Shiri. Com o Minuri Shiri. Não sei como fala direito. Enfim, tomamos uma costa de 4x0 do Tottenham. Emirates Cup. Quem levou foi o Tottenham também. 4x1 no West Ham. Carabao Cup. Vamos lá. Carabao Cup. Chelsea campeão em cima do Crystal Palace. Agora o UEFA Super Cup. Quem levou foi o Bayern de Munique. O UEFA Champions League. Quem ganhou foi o Real Madrid nos pênaltis. Contra o Manchester City. Que está muito forte esse City, hein? E a Europa League, tanan. Não chegamos na final. Meu Deus. Caramba, velho. Esse time aqui ficou bugadão. Perdemos no agregado para o Wolfsburg, da Alemanha. E fomos eliminados nessa fase que vocês estão vendo aí. É, galerinha. Esse time dos Totti só deu certo enquanto tinha os Totti. O time foi aí destruído. Cara, na segunda ou terceira temporada, vários times europeus contrataram muitos jogadores desse time aqui. A gente tentou aí reformular. Até que ficou um forte time, se você olhar aqui, ó. É um time muito bom, mas não conseguiu aí engrenar novamente. Não conseguiu disputar a Champions League e nem ganhar a Premier League novamente. E agora eu quero saber de vocês. Qual deve ser o nosso próximo aí, aceitando todas as propostas. Deixe aí no comentário o time que vocês querem. O que tiver mais like, eu vou trazer para vocês. Agora eu vou embora. Tamo junto. Valeu e fui!